Boa tarde, eu quero aqui cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes, participando desta audiência pública, a todos os convidados, sejam todos bem-vindos. Este é um evento oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é uma proposição da deputada estadual Luciane Carminati, que, neste momento, está impossibilitada de estar conosco. E, por esse motivo, eu quero me apresentar. Eu sou Fabiano Dallus, sou deputado estadual, acompanho a bancada do meu partido, junto com a deputada Luciane, da qual, como líder da bancada, fui convidado por ela para que possa substituí-la neste momento em que ela está terminando a sua licença de saúde. e, a partir de amanhã, estará conosco, mais uma vez, aqui na Assembleia Legislativa. Por esse motivo, quero também pedir a paciência e a compreensão de todos vocês, porque a audiência estava marcada já há mais tempo. No entanto, a cirurgia da deputada foi marcada de última hora e, por esse motivo, ela teve esse contratempo e a dificuldade de estar, neste momento, aqui conosco. Mas, como a minha função aqui é a de coordenar esse processo e, ao mesmo tempo, permitir com que os senhores e as senhoras, que são os entendedores do assunto, possam, através dessa audiência pública, debater melhor a situação, a alteração da norma regulamentadora nº 36, eu, desde já, quero imensamente agradecer a todos vocês. Também cabe lembrar que esta audiência pública foi convocada pela Comissão de Saúde, aqui da Assembleia Legislativa, que tem como presidente o deputado Neudi Sareta e atende a proposição da deputada Luciane Carminati. Então, bem-vindos a todos. E eu, desde já, quero aqui agradecer ao doutor Marcelo Naegli, que representa o ministro Onyx Lorenzoni, à Giovana, que também é coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, à Nádia Fernanda de Andrade, que é gerente de saúde do Trabalhador da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, ao Marcelo Medina Osório, que é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Moacir Serighele, que é consultor trabalhista da Associação Brasileira de Proteína Animal, Arthur Bueno de Camargo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação e Afins, o Nelson Morelli, que é presidente da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, o Roberto Ruiz, que é médico do trabalho, membro da Comissão de Criação da NR36, doutorando em Saúde Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina, também Célio Elias, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, o Geraldo Iglesias, que é secretário-geral da União Internacional das Associações de Trabalhadores em Alimentos da Agricultura, Hotelaria, Restauração, Tabacos e Afins, a doutora Patrícia Santana, que é juíza e diretora de comunicação da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho e também presidente da Amatra 12ª Região e o Leomar Danroso, que é procurador da 10ª Região do Ministério do Trabalho. Nosso muito obrigado à presença de todos vocês. E eu inicio esta audiência pública já passando a palavra e ouvindo o Marcelo Naigli, que é coordenador-geral de Segurança e Saúde no Trabalho e que representa aqui o ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro do Trabalho e da Previdência. Marcelo, bem-vindo, boa tarde, a palavra está contigo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome do ministro Onyx, da Secretaria de Trabalho. Cumprimento os demais integrantes dessa mesa virtual. E queria agradecer também a oportunidade de estar falando desse tema, que é a revisão da norma regulamentadora 36, que é um tema que está sendo bastante discutido. Teve consulta pública durante o mês de novembro. Nós trabalhamos aí, se não me engano, chegaram cerca de 1.200 contribuições, todas serão avaliadas pela comissão. Essa norma já está começando a ser discutida a nível de grupo técnico, com técnicos especialistas aqui do ministério e também com a representação de trabalhadores, de empregadores, com acompanhamento aí feito pelo Ministério Público. Mas antes de começar a falar propriamente da NR36, eu gostaria de colocar um pouco sobre o processo que está acontecendo. Tanto a NR36 como todas as demais normas regulamentadoras estão sendo revisadas. Só que o que acontece? Quando você revisa, quando você altera normas estruturantes, como vou citar o exemplo notório, que eu gosto sempre de falar, que é a NR1. Hoje tivemos um evento, inclusive, para falar do programa de gerenciamento de riscos, para falar do gerenciamento de risco ocupacional. O que a gente fez? A gente ampliou o escopo do gerenciamento de risco. Antes, o gerenciamento de risco ficava distrito aos riscos químicos, físicos e biológicos. E agora é responsabilidade do empregador gerenciar todos os riscos, perigos e riscos. E fazer um plano de ação para solucionar os riscos que estão expostos aos trabalhadores. Então, quando você mexe em normas como essa, NR7, NR9, você, consequentemente, tem que fazer toda a harmonização do sistema, senão você vai ter um sistema normativo, um sistema de NR totalmente capêntrico. Então, desde já, deixo claro que a intenção não é precarizar nada, tirar direito, como vem sendo dito em vários fóruns que eu tenho acompanhado, várias notícias. A norma já começou a ser discutida, ela está iniciando essa discussão, já foi para a consulta pública. O texto que foi para a consulta pública é um texto bem claro das posições que a gente tem no momento. Obviamente que uma discussão tripartite, ela abre espaço para todos os tipos de propostas. Não sei, deputado, o senhor trabalha numa casa no que o senhor recebe diversas propostas, algumas até consideravelmente fora de conjectura, fora de nexo, e mesmo assim a gente tem que avaliar, tem que discutir dentro da casa, e a gente faz isso aqui também no ambiente tripartite. Então, várias, obviamente, várias propostas surgiram e algumas pessoas acham que aquilo ali, não, aparecer uma proposta desse tipo, isso vai para a norma e aí vai acabar tudo, e vice-versa, tem dos dois lados. Mas a questão não é essa. O intuito dessa revisão é meramente harmonizar a NR36 com as outras normas. E eu explico. Se a gente não fizer isso, por si só, a gente já prejudica a aplicação da NR36. Se a gente não fizer nada, a gente parar agora, suspender, a gente já prejudica. Já vai gerar uma grande insegurança jurídica, enfim, a NR36, a fiscalização nos frigoríficos vai ficar bastante prejudicada. Então, eu vejo que a gente não tem escolha, a gente tem que ajustar a NR36 ao trabalho que já vem sendo feito desde 2019, quando a gente tinha um panorama com normas da década de 80, da década de 90. Obviamente, a gente precisava modernizar, o mundo mudou, os processos de trabalho mudaram, a organização do trabalho mudou e a gente não podia ficar com aquelas normas. Eu, como fiscal, atuei com diversas normas e, volta e meia, eu me deparava com conceitos em um sentido numa norma, no outro na outra. Às vezes, elas queriam dizer a mesma coisa, só que usavam termos diferentes. E aí, se você quer dizer a mesma coisa, usar termos diferentes, você já confunde tudo. Será que eu estou querendo falar a mesma coisa mesmo, se eu estou usando outro termo? Então, tudo isso, a gente vem ajustando, isso aí, a gente vem seguindo as diretrizes da OIT, a gente vem alinhando com os normativos internacionais. Então, não tem nada assim, a gente não criou nada, a gente está organizando todo esse arcabouço de NRs. Então, qual é o intuito disso? Saúde e segurança, proteger, melhorar as condições de saúde e segurança, dando segurança jurídica para todos os lados, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador, quanto para o agente fiscalizador, que é o governo. Esse processo, eu vou repetir, assim, muita gente que está nessa audiência, estava nas outras que eu tenho participado, e eu acabo ficando repetitivo para quem está sempre me ouvindo. Mas quem está tocando, quem está à frente desse processo é a inspeção do trabalho. Lógico que ele está sendo tocado, não sei do Ministério do Trabalho, mas quem conduz, vou dar um exemplo, o coordenador dessa norma é justamente a pessoa que alavancou a NR36 quando ela surgiu lá em 2013, que é o Auditor Fiscal Mauro Miller, é o coordenador, isso está na mão dele. Então, eu não vejo razão para preocupação, é uma norma, a gente vem discutindo, e eu dou exemplo das outras normas, às vezes, para você vislumbrar algo do futuro, a gente precisa olhar um pouco para o passado. E eu peço que olhem para a NR12, para a NR18, e eu não vejo nenhum prejuízo para o trabalhador na discussão dessas normas, por exemplo, estou sendo como exemplo, teve várias normas, boa parte das normas foram aprovadas por consenso, e o que não teve consenso foram pequenos pontos em algumas normas. Então, assim, boa parte das normas aprovadas por consenso, isso é importante de se dizer. e tivemos aí realmente um processo de melhoria, a NR31, a NR31 tem mais de mil itens totalmente aprovada por consenso. Então, gente, meus amigos, quem está me ouvindo, eu não vou me alongar muito, eu nem perguntei o tempo que eu tenho para falar, né, deputado? Mas eu não sei se eu já ultrapassei, eu não quero tomar muito tempo de vocês, porque, como eu disse, eu estou sendo repetido. Está no prazo, né? Mas, o que eu quero dizer para vocês, não há nenhuma intenção de acabar com pausa, de destruir a norma, a gente está fazendo, a gente está fazendo um trabalho justamente no sentido contrário de prevenção de acidentes dentro do Ministério, através da Campat, né? Hoje nós tivemos um evento que é capacita, a gente vai começar a levar informação para o público externo, a gente sempre ficou muito fechado na informação para a inspeção do trabalho, cursos para a inspeção do trabalho, agora a gente está tentando levar informação para o público externo e isso vai acontecer com a NR36, viu? Porque não adianta também a gente tornar a norma moderna, a norma boa e depois a gente tem que também ver a aplicação dela. Então, é muito importante isso, a gente vai trabalhar isso também na NR36. Então, assim, para finalizar, deixo claro para vocês a nossa posição, a condução séria que está se tendo, o cuidado que está se tendo, a gente sabe muito bem, não precisa dizer que a NR36, eu fiscalizei muitos frigoríficos e eu sei a importância dessa norma para a melhoria das condições de trabalho nos frigoríficos e eles melhoraram bastante desde que a NR36 foi publicada lá em 2013. Enfim, meus amigos, deixo vocês aqui mais o meu muito obrigado pela oportunidade que eu acho muito importante a gente ter esse espaço para falar e estamos aí para ajudar no que for preciso em matéria de tirar dúvida, de quiser fazer alguma reunião com o trabalhador, com o próprio Ministério Público, com membros do patronato, a gente conversa e explica tudo o que a gente pretende fazer no sentido da renovação, da revisão, da modernização do nosso acaboço normativo no que tange as normas regulamentadoras. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde, e grande abraço, forte abraço, bom evento para todos. Obrigado, doutor Marcelo, pela sua contribuição aqui conosco, abrindo essas falas, trazendo a primeira explicação em nome do Ministério do Trabalho e Previdência. Eu quero, de antemão, já passar a palavra aqui para a Giovana Felipe, que está conosco presencialmente, que é coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu até comentei antes aqui na brincadeira que os homens estão todos virtuais e as mulheres estão todas presenciais. Então, Giovana, seja bem-vinda. Palavra contigo. Boa tarde, obrigada. Eu sou Giovana Felipe, trabalho na Gerência de Saúde do Trabalhador da Diretoria da Vigilância Sanitária do Estado. Eu estou aqui representando eu estou aqui representando o superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macario, mas a nossa posição, não vou me alongar na fala, ela é simples. Nós não somos contra as discussões da proposta de harmonização e a revisão da portaria. O que nós não achamos prudente é o momento para que se tenham encerrado as discussões, pelo menos o fechamento da audiência pública. E que a gente tem muita coisa para mostrar ainda de dados, a gente gostaria de discutir alguns dados desse setor, que nesse período pandêmico teve uma exposição maior do que a maioria dos trabalhadores. O setor da agroindústria não parou, não teve diminuição do ritmo de trabalho, as pessoas ficaram pela própria condição da produção da agroindústria do setor frigorífico, ficam mais expostas à disseminação da Covid. Então, muitos trabalhadores foram afastados, a produção não diminuiu o ritmo. Então, é um período delicado e que achamos o prazo muito curto para essa discussão. Então, repetindo, nós não somos contra a revisão da portaria da norma nem nada, mas não é o momento propício, não seria prudente isso ser discutido nesse momento, na nossa opinião. Lembrando que são 15 anos de discussão para sair a norma, a NR36, e que ela trouxe, de fato, muitos benefícios para os trabalhadores e a gente não gostaria que houvesse nenhum tipo de retrocesso e prejuízo para esses trabalhadores. Basicamente, é isso. Agradeço. Bem, obrigado, Giovana, pela sua contribuição. e eu passo aqui para a Nádia Fernanda de Andrade Franco, que é gerente da Gerência de Saúde do Trabalhador da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina. É isso? Boa tarde. Boa tarde. A minha fala é no mesmo sentido da Giovana. A gente acredita que tem muitas coisas a serem discutidas ainda. Essa foi uma forma muito rápida que veio quase uma imposição desse texto. A gente não é contra a discussão, a gente quer discutir mais, a gente quer mais tempo para poder mostrar mais dados. Nós, da Saúde do Trabalhador, da Gerência de Saúde do Trabalhador, a gente trabalha com um sistema que é o sistema SISTRA, que é específico para a saúde do trabalhador, que a gente trabalha com todas as agroindústrias do estado de Santa Catarina. Na pandemia, a gente conseguiu monitorar todos esses trabalhadores referentes às ocorrências de COVID. E eles foram um dos ramos que mais tiveram, foram acometidos pelo fato de como é o trabalho deles. Sem renovação de ar, num lugar úmido, sem essas pausas psicofisiológicas, seria imprudente até para que eles continuassem trabalhando sem as pausas. Enfim, o que eu quero passar aqui para vocês? Que nesse sistema a gente conseguiu monitorar e a gente conseguiu ir em algumas agroindústrias e a gente viu como de fato funciona. hoje, até o dia 3 de dezembro, a gente fez um levantamento das ocorrências por COVID que teve no sistema, deu 76.826 registros de ocorrências de COVID para trabalhadores da agroindústria aqui de Santa Catarina. E é um dos ramos que mais se acidentam também. Então, a gente acho que tem que pensar com muito cuidado, com muito zelo em relação ao cuidado da saúde do trabalhador nessa atividade. isso, Nádia. Obrigado. Eu passo, então, ao Marcelo Medino Osório, que é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Proteína Animal. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, deputado Fabiano, boa tarde aos demais colegas aqui. Como bem colocou o doutor Marcelo, nós já nos, digamos assim, nos encontramos em outras ocasiões, não é, doutor Roberto? Doutor Roberto, Freire. Então, é um prazer enorme a gente debater e colocar o nosso posicionamento aqui pelas indústrias. Eu vou pedir para o Moacir projetar a apresentação, peço desculpas aos colegas, porque a gente termina sendo um pouco repetitivo, mas até para o senhor, deputado Fabiano, entender e ver aqui o nosso posicionamento por escrito na apresentação. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a ABPA, pode passar no nosso favor, em termos de tamanho, em termos de importância e principalmente ressaltando aí o nosso protagonismo no estado de Santa Catarina. Então, a ABPA representa cerca de 140 empresas, entidades, não só os frigoríficos, mas produtores de equipamentos, associações estaduais, produtores de insumos, laboratórios e etc. Pode passar no Moacir. Em termos de tamanho, gostaria de novo, todos aqui já sabem, mas sempre é importante a gente relembrar e ressaltar a importância do setor para a economia brasileira. Então, a gente gera mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos, estamos falando quase 500 mil empregos diretos, um PIB de 120 bilhões, somos o maior exportador de carne e de frango mundial e o terceiro maior produtor. Isso aqui sempre eu gosto de ressaltar porque a gente escuta, não, mas trabalha para exportar, não, isso aqui a gente está falando de 30%, ou seja, 70% fica no mercado interno, abastece e é ainda a proteína mais competitiva para o prato de comida do brasileiro. Queria também aqui ressaltar a importância do seu estado, deputado. Santa Catarina, se nós pegarmos a produção de suínos e exportação, Santa Catarina ocupa o primeiro lugar no Brasil, tanto na produção quanto na exportação. Um carne de aves é o segundo em produção e é o segundo também em exportação. Pode passar, vamos falar um pouquinho da NR, eu acho que já foi falado em outras ocasiões, a gente gostaria de novo aqui de ressaltar que esse tema é um tema que vem sendo discutido em âmbito federal, existe a comissão da CTPP, que é a comissão tripartite com representantes do governo, representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores, onde se discute de forma igual, equilibrada, todos esses pontos aí que a gente termina trazendo para essas assembleias estaduais e na nossa visão perde um pouco do foco, porque todos sabem onde se tomam as decisões e se discute o tema, mas de qualquer maneira a gente está aqui trazendo o posicionamento da BPA, portanto, o setor é o único que possui uma norma regulamentadora específica, que é a NR36, para nós, é o único segmento industrial do país a ter jornada com pausas psicofisiológicas, melhorou consideravelmente seus indicadores nos últimos anos, e aqui eu gostaria de relembrar a todos, e vale a pena nós trazermos, graças à NR36 e às ações que foram tomadas em conjunto, nós saltamos, deputado, da 25ª posição para a 184ª posição em acidentes de trabalho, então o setor melhorou significativamente, e tem sendo demandado adotar obrigações além das legais impostas pela NR, e aí vide as taxas assinadas para o Ministério Público do Trabalho, e que muitas vezes está além das obrigações legais. Gostaria também aqui de colocar para todos, como bem já falado, as colegas anteriormente, Giovana disse que precisa de mais tempo, nós entendemos que desde o início deste governo já existiu um cronograma de revisão das NRs, então não é surpresa para ninguém que isso estava na pauta prioritária do governo, então vem acontecendo, e chegou a vez da NR36, então o fato dela ter estado aberta para consulta pública em 30 dias, não lembro bem o prazo final, todos estávamos preparados para contribuir da forma que cada um acredita, e aí vale, o doutor Marcelo colocou aí que teve mais de mil contribuições, portanto é um processo amplamente democrático, um processo aberto a toda a sociedade, e que certamente é liderado aí pela inspeção do trabalho, então nós queremos e acreditamos que isso vai evitar conflitos com outros normativos, ou seja, nós queremos ter um ambiente legal mais equilibrado, um ambiente mais claro e trazer maior segurança jurídica para todos, então nenhum outro país do mundo possui uma norma específica de segurança saúde do trabalhador para frigoríficos, nós temos e hoje nos orgulhamos disso, mas temos que ir avançando, portanto, pode passar um bom e aí eu digo de novo, não é pouco, em 10 anos saltamos de 25º para 88º centésimo e 29º e 84º lugar foi um avanço muito expressivo, deixamos para trás aquelas incômodas posições que nós tínhamos, então seguimos fazendo investimento e aí quando dizem que não é um ambiente seguro, nós sim ratificamos que é um ambiente seguro, é um ambiente em que o trabalhador hoje em dia com protocolos rígidos de segurança e vídeo aqui a portaria 19 que foi uma portaria feita digamos com três lideranças o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde desenharam um protocolo muito rígido qual as indústrias têm orgulho de seguir e temos hoje um ambiente que eu me arrisco a dizer mais seguro dentro do frigorífico do que fora, eu sempre cito o transporte transporte hoje oferecido pelo frigorífico é um transporte que não vai o ônibus cheio pelo contrário hoje inclusive vai 50% de capacidade e pega um ônibus público na rua e você tem a relatação de 200% do ônibus então há sim uma segurança nos nossos protocolos nos nossos ambientes pode passar no nosso por favor pode ir então gostaria agora de passar a palavra para o Moacir Moacir é autor é nosso consultor autor do livro da NR36 comentado e é o nosso experto nesse tema gostaria de passar a palavra para ele para que ele pudesse complementar obrigado obrigado Marcelo boa tarde deputado aos demais presentes nesta audiência pública agradeço o convite que nos foi oportunizado eu sou engenheiro de segurança atuo em frigoríficos há mais de 30 anos e ainda continuo fazendo trabalhos diretamente com este segmento o meu papel aqui é repassar alguns dados estatísticos sobre o segmento principalmente na questão da incidência de acidentes e doenças ocupacionais na indústria muito tem se falado muito tem se citado de que o frigorífico é o segmento que mais adoece no Brasil nós temos aqui um dado eu vou passar três informações básicas nesse cenário aqui nós temos uma nota técnica que foi elaborada pelo Ministério Público do Trabalho por ocasião do artigo 253 da CLT onde se tenta imputar ao setor frigorífico como sendo o terceiro setor que mais adoece no Brasil isso não é verdade existe aqui uma espécie de uma montagem dessa dessa lâmina tão simples onde se coloca aqui três segmentos de frigoríficos unificados primeiro não são três são quatro os setores frigoríficos e uma questão que chama atenção é que este demonstrativo ele não agrupou os demais segmentos por que não se agrupou aqui o setor de transportes o setor da indústria da construção civil da indústria mecânica e outros então é importante salientar que esse dado quando ele precisa ser analisado ele deve ser feito e analisado com a mesma base com os mesmos dados temos aqui percentuais que demonstram outros segmentos que proporcionalmente tem muito mais acidentes e da forma como ele está colocado aqui infelizmente gera-se informações distorcidas para a sociedade nós temos aqui um outro elemento importante que é o fator acidentário de prevenção e o nexo técnico epidemiológico diga-se passagem ele foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal há poucos dias e o que nós encontramos dentro desta metodologia que o INSS trabalha já desde 2007 o setor frigorífico eu trago aqui o setor que nós representamos especificamente o abate de aves onde nós temos atribuídos pela metodologia 221 doenças que são automaticamente enquadradas como acidente de trabalho a partir do momento em que o trabalhador é afastado e chega na previdência social temos em contrapartida segmentos que não possuem nenhum evento e aqui queremos destacar e aqui senhor deputado uma coisa interessante doenças do tipo essas que foram que estão sendo listadas aqui na tela transtorno afetivo epilepsia enxaqueca hemorróidas entre tantas outras 221 no total a partir do momento como já falamos quando o trabalhador chega a previdência social e ele é portador de uma doença dessas e se gerar um afastamento a previdência nos imputa automaticamente como sendo uma doença do trabalho isso precisa mudar também o Marcelo bem citou e por esta mesma metodologia mesmo sendo atribuído a nós uma quantidade significativa de doenças de patologias nós ocupamos hoje dentro de um ranqueamento que o próprio ministério do trabalho via INSS disponibiliza a posição de número 184 lembrando que lá em 2010 como bem citou o Marcelo a nossa posição era de número 25 evoluímos muito nesse sentido e aqui na tela os senhores podem ter ali os 10 mais que mais adoecem proporcionalmente é importante que seja dito isso que mais adoecem no Brasil de forma proporcional quero aqui falar um pouquinho sobre agora sobre a questão do estudo de impacto regulatório que foi feito pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social fala-se aqui da questão da subnotificação a subnotificação do setor frigorífico é citado aqui tendo aí um percentual estimado em superior a 300% e aqui eu gostaria de salientar como é que essa metodologia foi constituída fala-se que são os acidentes sem emissão de Cade que se constituem um número 300% superior quando comparados com o número de doenças do trabalho com emissão de Cade nós temos aqui então os dados que são apresentados a nível de Brasil o Brasil nos últimos três anos e o impacto e a análise de impacto regulatório apenas tem uma pequena diferença porque ela levou em consideração quatro anos o estudo aqui ele tem três anos aonde o Brasil teve em 2017 18 e 19 uma média de mais de 575 mil acidentes de trabalho dos quais quase 360 mil são típicos 62% 103 mil pouco mais 18% são de trajeto 1,8 ou seja 10.311 são doenças do trabalho e 101.403 é o resultado da subnotificação o que que acontece o que que o impacto regulatório da NR36 fez apanhou o número de Cades sem afastamento e dividiu pelo número de doenças do trabalho e a isso deu-se o nome de subnotificação nós temos aqui os dados do segmento frigorífico aonde nós temos nos mesmos anos pouco mais de 20 uma média de 22 mil acidentes do trabalho temos aqui nesse mesmo período 17 mil pouco mais de 17 mil ou seja 77% destas ocorrências foram típicas 8% foram decorrentes de acidente de trajeto 3,3% foram comunicações de acidentes de trabalho emitidas pelas próprias empresas e 10,8% ou 2.419 eventos onde não houve a emissão utilizando-se da ferramenta desenvolvida e aplicada para fins de impacto regulatório se tem se tem a subnotificação neste período de 324% portanto pouco superior e confere com aquilo que o Ministério do Trabalho divulgou nesse sentido não estamos aqui questionando a metodologia até poderia ser questionado mas o importante é salientar que os números são verdadeiros e uma vez sendo verdadeiros contra fatos e dados não se há argumentos trago aqui agora senhor deputado uma comparação da subnotificação no Brasil vejamos nos é atribuído 324% e conforme já falamos anteriormente isso confere chama atenção que a média nacional por esta mesma metodologia é 983% ou seja deputado três vezes mais e até agora nada se falou sobre isso trago aqui um outro setor no qual muitos dos senhores fazem parte a administração pública federal vejamos 2285% de subnotificação pela mesma metodologia que nos é atribuído a subnotificação de 300% trago aqui um outro dado importante deputado educação superior aonde estão as nossas universidades inclusive inclusive a ciência brasileira da qual nós temos inclusive representantes nesta comissão onde o índice de subnotificação de doenças ocupacionais de acidentes é de 732% o dobro do que é o segmento frigorífico e aqui também trazemos uma outra entidade que são os sindicatos aonde 193% também atribuindo o índice de subnotificação no Brasil bem concluindo para que haja equidade nos regramentos de SST que evitemos de ter categorias diferenciadas de trabalhadores em termos de SST que todos possam ter os mesmos direitos mas que também que todos cumpram com seus direitos constitucionais com zelo e com imparcialidade é o que nós desejamos cientes de que ainda como segmento da proteína animal temos muito o que fazer mas com certeza e com toda certeza fizemos a nossa parte agradeço a oportunidade e muito obrigado pela pela atenção de todos muito obrigado Moacir então com a fala Marcelo Osório também está contemplado isso Marcelo então muito obrigado aos dois e eu passo então pro Arthur Bueno de Camargo que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação e Afins boa tarde seu Arthur boa tarde deputado Fabiano boa tarde a todos a todas desta mesa e todos aqueles que estão nos acompanhando nessa discussão tão importante para o setor de frigorífico queria dizer do meu grande prazer poder estar participando aqui pela segunda vez já tivemos uma audiência aqui nessa casa né deputado e muito obrigado por atendermos mais uma vez aqui para a gente poder debater um pouco esse assunto primeira consideração que eu queria fazer é com relação a aquilo que o Marcelo realmente disse que eu acho que é importante ressaltar quando ele faz a imensão as outras mudanças que houveram em outras NR é importante a gente deixar claro que o setor de frigorífico ele é um setor realmente específico o próprio Ministério do Trabalho reconhece isso mesmo porque quando no início da pandemia se editou dois protocolos um foi específico para o setor de frigorífico e eu não poderia deixar aqui de ressaltar que ficou muito além das necessidades para atender a segurança e a saúde dos trabalhadores e aí eu quero aqui colocar uma questão que eu acho que foi importante a doutora Giovanna e a doutora Nádia colocaram em termos de nós não somos contra discutir nenhuma NR e muito menos a NR 36 mas é inadequado inoportuno discutir em plena pandemia uma questão tão importante aonde nós não temos condições de consultar os maiores interessados nessa NR 36 pela segurança e pela saúde que são os trabalhadores então eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui nós queremos a participação de todos como o Marcelo colocou de levar essa questão para fora eu entendo que ele está dizendo levar para fora levar aos conhecimentos dos trabalhadores né os trabalhadores vão ser inclusive não não tem nenhuma participação se não houver esta possibilidade de estarmos aí reunindo com eles e discutindo e nós estamos realmente impedidos até pela nossa responsabilidade de não aglomerar Marcelo né e aí eu acho que quando é colocado a questão aqui que o Marcelo da da BPA coloca né que é 140 empresas 4 milhões de emprego 500 mil direto né o fato de trazer a discussão para o estado Marcelo eu não acho que há nenhuma perda muito pelo contrário há um ganho muito grande e seria um ganho maior ainda se nós tivéssemos que levar para os municípios porque é lá nos municípios que essas consequências realmente acabam atingindo todos nós sabemos realmente que durante essa pandemia quanto realmente municípios tiveram grandes dificuldades aí para atender o número né de pessoas contaminadas e juntando inclusive com aqueles acidentes e doenças ocupacionais dentro das suas estruturas e aí eu acho que a questão realmente né da que o Marcelo coloca aqui eu acho que é importante eu Macir eu te admiro muito como técnico conhecedor certo você é um grande conhecedor do setor e eu sempre presto muita atenção naquilo que você fala não menos no que os demais dizem mas a busca de justificativa né me surpreende Macir eu acho que o caminho não é realmente se o setor de frigorífico está em terceiro em quarto em quinto eu acho que o foco não pode ser esse o foco tem que ser a busca insistentemente certo de reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais proporcionar né condições realmente dignas de trabalho que possa o trabalhador trabalhar com tranquilidade e voltar para casa né certo é são e salvo né e aí eu acho que tudo isso requer de cada um de nós aprofundarmos um pouco nessa reflexão porque vejam bem quando é colocado né certo de que há divergência e há divergência né e é interessante não tem divergência entre a representação patronal e o que está se propondo pelo governo não tem realmente divergência a divergência é com os trabalhadores né e aí por que que tem essa divergência e aí eu quero aqui pontuar eu acho que é importante isso quando diz que realmente é isso vai se não for feito essa harmonização a fiscalização vai ter dificuldade para poder realmente estar fiscalizando ora se isso é real por que que não há o consenso daqueles que realmente fiscaliza todos aqueles que realmente tem a sua função de fiscalizar estão afirmando com muita preocupação de que essa harmonização poderá trazer grandes prejuízos inclusive para a questão da saúde e segurança e para que a fiscalização possa ser eficiente no sentido de coibir né e prevenir vamos chamar assim acidentes e doenças ocupacionais desta forma eu quero finalizar dizendo né eu acho que nós precisaríamos realmente de tempo maior Marcelo esse tempo que nós estamos realmente solicitando e não é de agora desde o início é para que nós pudéssemos buscar esse entendimento essa discussão aprofundar nessa discussão com o objetivo de chegarmos a um consenso para que editar uma norma e nós sabemos de que com consenso sem consenso o governo vai realmente editar aquilo que entender que deva ser editado porque a questão quando fala não mas é democrático democrático seria realmente se enquanto que não houvesse consenso não se editasse aí eu chamaria que isso é democracia agora discutir 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 e no final certo o governo vai editar da forma que realmente entender que deva ser editado e aí acabou a democracia né então eu acho que nós temos ainda essa esperança de que nós possamos realmente prorrogar né a edição a a questão realmente que está previsto para fevereiro aí o término dessa discussão da NR e só agora para finalizar os companheiros que estão participando aí do grupo de técnico né certo grupo de trabalho tripartite nós sabemos o que já está acontecendo lá está realmente trazendo mais preocupação ainda porque um dos grandes pontos que nós sabemos que está sendo colocado é justamente aquilo que nós temos de mais sagrado na norma regulamentadora número 36 que são as pausas deputado muito obrigado muito obrigado a todos e um grande abraço muito obrigado seu Arthur eu quero aproveitar aqui também cumprimentar o deputado estadual Maurício Scudlark que também está participando conosco aqui desta audiência pública obrigado deputado Maurício assim quiser fazer uso da palavra também fique à vontade e eu vou passando agora para o Nelson Morelli que é presidente da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação com TAC boa tarde seu Nelson boa tarde em nome do deputado Marcelo eu queria cumprimentar a todos e a todas e dizer da importância que tem esses debates nós estamos vivendo fechando 2020 praticamente um ano e com uma expectativa muito ruim o cenário ele não nos favorece parece que nós temos uma situação que não sabemos para onde vai ainda essa questão dessa doença que nos atingiu e concordo plenamente que não seria o momento da gente estar fazendo esse debate e a gente precisava de mais tempo para isso mas de qualquer forma eu queria dizer que as coisas apesar dos avanços e tivemos avanços e eu queria registrar aqui se me permitem que anos eu conheci andei o meu companheiro Ciderley Silva de Oliveira e foi o Ciderley que observando há muitos anos atrás as mulheres que são as maiores vítimas dentro desse setor de seguridade elas são a maioria e dava para perceber que muitas não conseguiam nem pentear cabelo dado a gravidade do que acontecia dentro dos frigoríficos e foi observando uma série dessas atividades que a contar que na figura do companheiro Ciderley se empenhou muito muito e muito mesmo na construção dessa NR que foi aprovada em 2013 e eu acho até que para reforçar tudo que foi dito aí que se eliminou se melhorou então não tem por que mexer mas nós sabemos que não é só isso pode ser da parte do governo mas os trabalhadores não tem essa os empresários não tem essa ideia não já visto que ainda agora nós temos percebido nós sabemos o que está acontecendo tem que a questão das pausas tudo bem mas tem frigorífico que está produzindo muito mais que sua capacidade em plena pandemia e a gente tem conhecimento do que está acontecendo aí a produção aumentar a produção entendeu e quando aumenta a produção aumenta risco aumenta um monte de coisa a gente sabe disso então a NR ela veio ela veio para ficar e nós entendemos não não permitimos não queremos que se altere nada nessa nessa NR porque se ela veio para ajudar e a pesquisa que foi colocada aí pelo o senhor Marcelo aí da BPA demonstra a importância que ela tem então se ela tem essa importância nós não precisaríamos mexer mas de qualquer forma a gente entende que aliás falaram com relação a questão de falar lá mas os trabalhadores sabem da importância disso vai lá falar para o trabalhador que vai mexer nas pausas para ver o que vai acontecer o trabalhador sabe sim porque eles têm tido sim essas informações o que nós precisamos fazer é mexer com a sociedade para a sociedade saber o que anda acontecendo lá dentro como é como é produzido essa proteína animal que vem para a mesa do não só para a mesa dos brasileiros mas tem ido para o mundo todo né então a contar que nós defendemos que não se deva mexer nós entendemos as importâncias que ela tem a gente sabe que não é bem verdade tudo esses números eles são né mas que a gente tem que ficar atento para que não mexam naquilo que veio para ficar na minha opinião não se pode mexer então eu queria agradecer a todos e a todas né e dizer que concordo plenamente temos feito inúmeras atividades juntamente com a CNTA com a UITA temos muitos parceiros e podem crer eu acho que essa unidade tem feito com que a gente construa consolide um trabalho que vai nós vamos dar continuidade e queira ou não queira nós precisamos garantir a qualquer custo a a importância dessa ANF queria agradecer a todos e a todas e dizer que nós estamos à disposição que é importante o diálogo isso sim mas nós queremos a garantia da ANF muito obrigado pela participação aqui o Nelson Morelli e eu quero convidar também para fazer uso da palavra conosco aqui o senhor Roberto Ruiz que é médico do trabalho membro da comissão de criação da normativa 36 doutorando em saúde pública pela Universidade Federal de Santa Catarina boa tarde doutor Roberto boa tarde deputado boa tarde a todos os colegas aí que nos acompanha as colegas deputado Fabiano a gente já se conhece a questão quando o senhor era prefeito ali de Pinhalzinho era assessor ali da Vânia do sindicato e nós fomos conversar sobre uma demanda de saúde dos professores e por sinal muito bem acolhido pelo senhor naquele momento ali eu lembro obrigado eu que agradeço obrigado pela e obrigado pela oportunidade aqui da audiência né bom eu rapidamente eu queria destacar os pontos que foram falados né em especial que o momento não é esse isso foram mais de 10 anos de debate e agora em alguns meses há um debate aí bem acelerado bem rápido né e que ele pode ser imaturo inclusive isso ficou configurado na primeira reunião que nós tivemos já da NR36 quinta e sexta passada que é um calendário rígido é o nosso amigo aí Marcelo do Ministério do Trabalho do qual o nosso competente Mauro Miller não tem domínio nenhum e a todo momento ele diz que ele está ali para organizar a reunião e organiza muito bem por sinal viu Marcelo ele sabe fazer isso muito bem só que ele não tem autonomia nenhuma para alterar aquele calendário que é um calendário um pouco draconiano então por exemplo nós tivemos aí Moacir Marcelo semana passada debates acalorados até debates aí mas que foram bons eu acho que para todos os lados pudemos aprender pudemos amadurecer mas do nosso ponto de vista e ao contrário do que você falou Marcelo na EG não cause segurança jurídica a NR36 como ela está na nossa avaliação ao contrário o que causa insegurança jurídica é a gente ficar mudando as coisas assim conforme pressões eventuais que a gente tenha né então inclusive é um tema tão sensível esse da NR36 que eu acredito e aí é uma avaliação que eu acho que vocês do Ministério do Trabalho aqui devem ter talvez seja a NR que está tendo mais resistência para mudança porque é um setor muito organizado atrás dele e é um setor de gente que ganha mal são mal remunerados essas pessoas e eles não estão eles não não têm condições de trabalho ideais ao contrário do que você fala meu caríssimo Marcelo Osório as condições de trabalho não são ideais aliás eu quero dizer Marcelo Osório que eu estou contigo exatamente te apoio no que você diz e tem repetido que o setor melhorou muito isso é verdade caindo da 25ª posição num ranking de sinistralidade para a centésima 85ª se eu não me engano que você fala e assim como o Moacir também com os dados que demonstra o Moacir quando vai mostrar subnotificação mostra que é um setor que tem 324% a mais de subnotificação isso se falado na Europa isso ia causar uma comoção mas como nós somos tão ruins e aí o Moacir compara nesse país que é o Brasil e diga olha veja como é a média a média é 925% do Brasil e nós só só temos aí uma subnotificação de 320 e poucos por cento que é um dado que comparativamente com a média é positivo embora seja um escraxo a gente ainda tem uma subnotificação desse tamanho mas o que eu queria dizer deputado é que esses dados que são ruins que é um setor que precisa melhorar mas que inegavelmente melhorou muito e que são dados positivos quando analisados ao longo do tempo só são desta maneira que estão sendo descritos e trazidos aí pela pela patronal por conta da NR36 por conta do freio que a NR36 trouxe para o setor por isso que nos frigoríficos só se subnotifica 324% de vezes a mais quando comparado a média nacional que é 900% e aí doutor Marcelo Naegli eu não vou nem comentar o método que o Moacir fez críticas aliás disse que não ia criticar o método embora pudesse eu acredito no método que vocês fizeram aí né e acho que o método foi correto sim da avaliação de impacto de risco e embora o resultado eu tenho críticas ali avaliação de impacto de risco que o Ministério do Trabalho fez assim como é o que eu vou finalizando já fazer essa crítica respeitosa Marcelo a proposta de vocês vocês estão a todo momento dizendo o seguinte olha melhorou 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 olha aqui como o setor do frigorífico é penalizado porque a gente só notifica 324% enquanto a média é 900% logo a solução qual é tira essas travas que melhoraram o setor frigorífico e deixa o Deus dará e o que eu estou dizendo de uma maneira bem objetiva quando a patronal na sexta passada em Brasília levou a proposta de retirar de suprimir as pausas obrigatórias da NR36 com um argumento Moacir e Marcelo Osório que não é verdadeiro que harmonizava com as pausas facultativas da NR17 isso vai voltar isso vai trazer o setor sobre aquele cenário de um exército de lesionados eu estou há 31 anos atendendo trabalhadores há mais de 20 trabalhadores de frigoríficos e eu sei o que é esse exército de lesionados e eu sei o que impactou inclusive porque em 2007 quando o NETEP e o FAP foi introduzido e também em 2013 eu era médico perito da previdência eu fui médico perito da previdência social eu vi esses números por dentro e é incrível como impactou a NR36 então eu vou encerrar aqui deputado mas com um apelo ao Marcelo e ao Moacir para quem sabe em janeiro a gente pensa a gente tenta articular essa questão das pausas porque isso para nós é assim é inegociável como o Morelli já falou como o Arthur já falaram e eu estou dizendo a gente eu não sou sindicalista eu sou médico do trabalho eu sou pesquisador mas esses pesquisadores que trabalham com saúde do trabalhador acabaram se aproximando do movimento sindical porque tinham um objetivo em comum a defesa da saúde e segurança das pessoas que trabalham no caso específico nos frigoríficos então fica aqui o meu apelo para a gente conversar quem sabe para a gente pensar para a gente ajustar sempre que tem espaço para o ajuste deputado deputado que é político sabe que a arte da política é o debate é a discussão ninguém é dono da verdade a gente vai conversando eu me lembro para encerrar eu fui também em Santa Catarina em 2003 eu tinha uma jornada de 20 horas como médico fiscal do CRM e de 30 horas na previdência então eu exerci essas duas funções e ali em 2003 eu era um médico por dois anos eu fui o único médico fiscal de Santa Catarina e médico fiscal não é médico conselheiro é aquele médico que é do CRM para o concurso público né e eu me lembro que eu fui fiscalizar uma briga dos padres aqui em Brusque hospital dos padres em Brusque com os médicos e aí eu fui lá e falei com os médicos qual era a demanda e depois fui lá e ouvi o padre né e o padre então depois que eu encerrei eu ia sair e o padre falou assim olha você já falou com os médicos né e eu eu era bem mais novo né com aquela arrogância da juventude virei para o padre e disse padre mas é óbvio que eu já falei com eles porque tudo tem dois lados né padre e o padre com uma serenidade muito grande olhou para mim e disse não tem três são três lados é a minha a deles e a verdade então a gente sabe que sempre tem um espaço para justos que ninguém é dono da verdade e é isso que a gente quer chegar nesse momento tá bom eu agradeço deputado a oportunidade ficamos à disposição aí obrigado aí pela participação Roberto Ruiz pela contribuição também aqui conosco e eu quero convidar o Célio Elias que é diretor do sindicato dos trabalhadores na indústria da alimentação de Criciúma e região boa tarde Célio boa tarde deputado Fabiano boa tarde a todos os presentes já quero aqui agradecer ao deputado e também a deputada Luciani por estar abrindo esse espaço na Assembleia Legislativa do nosso estado para estarmos discutindo sobre esse grave problema que nós temos no setor de processamento de carnes no Brasil desculpe eu só quero eu estou participando ativamente deputado todo esse debate aí representando os trabalhadores e eu estranho muito quando a BPA e infelizmente ela não usa o nome das empresas que ela está por trás né que é a JBS a BRF a Minerva a Aurora e a Martim entre outros mas essas são os grandes tubarões aí do processamento de carne no Brasil e essa questão quanto o Ministério de Trabalho vem muito nessa questão de harmonização mas quando a gente vai para o grupo de trabalho nós não percebemos essa harmonização nós precisamos sim um ataque da JBS da BRF da Minerva da Aurora da Martim em retirar direitos Marcelo disse que não é retirar direitos é retirar direitos quando eles vêm solicitar que o artigo 253 aqui no sul de Santa Catarina prevê que os trabalhadores sejam que trabalhar com uma temperatura acima de 10 graus eles querem reduzir isso para temperaturas abaixo de 4 graus certo demonstrando que eles querem fazer os trabalhadores de pinguim e quando eles vêm também falar sobre a questão das pausas que eles não querem mexer em pausa que eles estão preocupados com a saúde dos trabalhadores isso é uma grande falácia que eles estão fazendo é dizer que eles estão preocupados com a saúde dos trabalhadores eles estão preocupados sim em aumentar o tempo de produção reduzir o tempo de pausa porque eles querem jogar tudo para a nova a regulamentadora 17 a regulamentadora a nova 17 estabelece a nova agora de que tem que fazer análise de risco e quem conhece a produção eu acredito que o pessoal da BPA não conhece a produção de processamento de carne no Brasil quem conhece a produção ele sabe que o risco existe vamos pegar a cadeia produtiva do frango desde que o frango sai do caminhão frango vivo até a expedição quando vai para o mercado externo então querer mexer nas pausas é querer dizer o seguinte nós não estamos preocupados com a saúde dos trabalhadores então que eles parem de usar mentiras em audiências públicas eles vêm com um discurso muito bonito nas audiências públicas agora quando é para discutir no grupo de trabalho como foi na última quinta e sexta-feira eles vêm atacando porque está fechado para ver que a audiência pública é uma coisa mais visível eles querem dizer que o setor é bonzinho o setor não é bonzinho o setor está preparado para aumentar o seu lucro assim como foi na pandemia que nós fomos os únicos setores praticamente que não paramos na pandemia e esse não parar na pandemia com esse discurso de que nós temos que alimentar a humanidade que nós temos que aumentar alimentar o Brasil temos que alimentar o mundo quantas vidas de companheiros e companheiras ficaram no chão da fábrica desses frigoríficos quantas mutilações porque eles aumentaram a produção e de uma forma assim descarada oferecer até churrasco nos domingos como aconteceu em várias unidades aí da da JBS então nós queremos dizer a esses colegas da BPA JBS BRF Minerva Aurora que o mundo externo aquele consumidor lá da Europa da China do Japão ele vai saber que a carne processada no Brasil é uma carne que tem como tempero o suor o sangue e a vida dos trabalhadores como recentemente esse período agora de 2020 2021 foi um dos períodos que mais morreram trabalhadores na linha de produção em frigorífico foi um dos períodos que mais estamos vendo o retorno do adoecimento por mutilações trabalhadores perdendo mão arrancada em Nória a Nória é aquela que leva o frango dentro de toda a cadeia produtiva nós já vimos aí trabalhadores sendo caindo nos ciros de milho morrendo sufocado porque a ganância está predominando sobre a vida dos seres humanos nesse setor e quando a BPA vem dizer que nós temos que produzir mais proteína é claro que nós temos que produzir temos que produzir mais proteína gerar mais emprego agora acima de tudo ter ambiente seguro nós não podemos estar discutindo o meio ambiente do meio ambiente da natureza quando o nosso meio ambiente do trabalho está seriamente prejudicial nós não podemos estar discutindo o meio ambiente da Amazônia quando o meio ambiente do trabalho na JBS na BRF na Aurora na Marfrig e nas outras empresas que são associadas a BPA estão mutilando trabalhadores estão matando trabalhadores então é essa norma que nós queremos garantir quando se fala que essa norma tem aí 8, 9 anos não é verdade essa norma tem 6 anos só ela foi assinada pelo ministro Manoel Dias em abril de 2013 e ela passou a vigorar completamente porque as empresas tiveram 24 meses para se adaptar a essa norma então nós não podemos estar num segmento que tenha uma regulamentação para se produzir a carne temos uma regulamentação do Ministério da Agricultura qual a temperatura do peito e da coxa e se tiver fora dessa temperatura a empresa é penalizada esse produto não é levado para o mercado externo agora as regulamentações de proteção à saúde e a vida dos trabalhadores a Associação Brasileira de Proteínas Animal capitaneada pela JBS pela Marfrig pela Aurora e também pela Minerva estão querendo destruir porque nesse segmento não tem tanta fiscalização porque se o mercado externo falar que a temperatura da coxa temperatura interna da coxa ela tem que estar até 4 graus se ela tiver menos do que isso o mercado rejeita esse produto e aí eles aceitam essa regulamentação de uma forma tranquila porque é ali que está o lucro deles agora quando nós falamos que as pausas tem que ser a cada 50 minutos de trabalho eles querem dizer que isso está trazendo prejuízo para o setor econômico mas não vejam que o prejuízo maior está na mutilação e está na vida dos trabalhadores que saem da sua casa o beijo da sua mulher o beijo do seu filho ou da sua filha ou do seu esposo vem para um setor que não sabe se vai voltar vivo ou se vai voltar os membros superiores inteiros para a sua residência é essa regulamentação que o Ministério do Trabalho não pode permitir e o Marcelo do Ministério do Trabalho falou que o Ministério do Trabalho está aberto a conversa não é verdade Marcelo nós estamos pedindo uma conversa com os técnicos de vocês estamos pedindo para que esse calendário do grupo de trabalho não seja da forma que foi estipulado por vocês nós podemos ter seis dias de reunião no mês de fevereiro para tratar um assunto que é tão cansativo quando a BPA capitaneada pela Marfrig pela JBS BRF Aurora e Minerva vai para uma reunião e não concorda com nada então nós temos que ter estender esse calendário de reuniões para que de fato a gente vá para esse grupo de trabalho com seriedade por parte da classe patronal que até agora não demonstrou nenhuma seriedade porque ela recusou e está tentando recusar a todos os artigos da norma existente hoje da norma 36 é só a gente ver como é que está o comportamento deles quando eles discutem que através da norma regulamentadora 17 agora quando houver pausa essas pausas podem ser inferior a 10 minutos que hoje a norma garante as pausas de 10 a 20 minutos a BPA JBS BRF é Aurora Minerva Marfrig que é em pausa menor do que 10 minutos então eles têm que ter seriedade quando vem para as discussões nas audiências públicas tem que ter a mesma cara não pode ter não pode ser camaleão não que vira de cor conforme o ambiente num grupo de trabalho eles têm uma postura que é retirar direito agora aqui nas audiências públicas como aconteceu também em Curitiba como também aconteceu em São Paulo eles dizem que é harmonização não existe nada de harmonização a harmonização da classe patronal ela é de retirada de direito e eu deixo um pedido aqui deputado Fabiano ao Marcelo aí o Marcelo que representa o Ministério do Trabalho está aqui representando o ministro Onix que a gente volte a dialogar Marcelo a bancada dos trabalhadores que ele tenha um diálogo com o governo certo mas não com esse calendário que vocês estão tentando implantar para nós que esse calendário meu amigo ele é um calendário exausto tá de uma um tema tão tão sério tão sério e o deputado Fabiano está aqui representando a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina nós temos que também ressaltar que o número de trabalhadores que estão indo para a Previdência Social o número de trabalhadores que estão sendo mutilados quem está pagando é o Estado é o SUS é o dinheiro público as empresas estão matando estão mutilando e o dinheiro público é que está pagando essas pessoas que estão ficando mutiladas com membros superiores retirado do seu corpo amputado do seu corpo como foi o caso desse trabalhador e de outros trabalhadores lá em Campo de Mourão no Paraná que foi moído por uma máquina de moer carne e aqui em Nova Veneza o trabalhador a nória que puxa o frango vivo é amplo do seu braço então nós temos que ter a seriedade dessa questão e quando se fala em subnotificação das comunicações de acidente de trabalho é um verdadeiro fake o que foi colocado aqui pelo representante da BTA de que não há subnotificação a gente percebe constantemente a subnotificação não registro de comunicação de acidente de trabalho quando a doença é ocupacional e quando tem a ocultação eles tentam alegar que isso não foi feito porque é decorrente da falta de atenção dos trabalhadores e o representante da BPA também colocou que os ônibus que transportam os trabalhadores eles vêm com capacidade de 50% eu não sei qual é o frigorífico que isso está acontecendo no Brasil aqui nós temos duas unidades aqui da JBS e constantemente nós temos superlotação no fretamento desses ônibus eu não sei se é o metrô em Nova York que o colega estava vivenciando porque os ônibus do transporte coletivo que puxam todos os trabalhadores em qualquer frigorífico do território brasileiro sempre estão com superlotação então eu gostaria assim de fazer dois pedidos deixar aqui dois registros a essa audiência pública do qual eu já agradeço de antemão ao deputado Fabiano que está na condição primeiro ao Ministério do Trabalho que a gente reveja o calendário do grupo de trabalho para o mês de fevereiro como falei duas reuniões de três dias cada um consecutivo é muito pesado e não há uma seriedade nesse debate certo e segundo solicitar que os representantes da BPA estejam a mesma linguagem e os mesmos pontos técnicos como eles chamam eu boto entre aspas esses pontos técnicos tanto aquele o mesmo posicionamento que eles têm no lá no grupo de trabalho que eles venham para a audiência pública na defesa de ter ambiente de trabalho com temperatura abaixo de 4 graus ter no ambiente de trabalho pausas com menos de 10 minutos certo quando houver pausas quando houver pausas porque o estudo técnico a gente tem que trazer aqui que quando se fala em análise técnica do risco do trabalho nós sabemos como são produzidos esses laudos é a mesma coisa que ocorre nos laudos de insalubridade quem contrata é a empresa e aí dependendo do valor desses contratos vai sair o resultado que a empresa quer dessas empresas terceirizadas que prestam esses relatórios técnicos para o risco de trabalho então nós temos que ter seriedade porque nós estamos tratando aqui é da vida humana é do corpo humano somos o corpo dos trabalhadores o mercado interno externo não pode mais consumir carne processada no Brasil carne processada no Brasil com o suor o sangue e membros superiores dos trabalhadores e trabalhadoras que processam com muita dignidade e com muita qualidade a carne brasileira que é vendida para o mercado chinês para o mercado europeu para o mercado asiático e também para o mercado do Oriente Médio porque nós vamos denunciar nós vamos denunciar ao mercado externo através da nossa UITA através da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação todo esse ataque que vocês estão desejando pela BPA quando eu falo vocês é a BPA que a BPA que é as suas filiadas Marfrig JBS BRF Aora e Minerva nós queremos ser respeitados enquanto trabalhadores nós queremos ser respeitados enquanto trabalhadores nós não podemos meu amor eu vou pedir para o doutor para o Célio concluir pelo tempo já de sua fala para que a gente possa continuar aqui inclusive 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 Célio para que se meçam um pouco os ataques na audiência para a gente não perder não estou fazendo ataque deputado estou levando a realidade dos trabalhadores que estão eu vivo a realidade dos trabalhadores no chão da fábrica então quero aqui concluir pedir que realmente se trate com seriedade a vida das pessoas que processam a carne brasileira para o mundo e para o Brasil muito obrigado deputado Fabiano e muito obrigado a todos os membros que estão aqui nessa audiência a pouco obrigado Célio Fabiano desculpa mas só um direito aqui de resposta porque primeiro uma sugestão deputado ou o senhor coordene bem aqui a audiência senão vai descambar eu já sou minoria aqui tem 12 contra 1 até agora nós mantivemos um nível espetacular como nas outras audiências em outros estados agora eu não posso permitir que o cidadão traga nomes de empresas que nem pertencem a BPA e traga uma série de interdades então por favor deputado o senhor administre o tempo por uma questão de ordem senão vai ficar difícil já doutor Marcelo já fiz esta solicitação aqui também para o CEL e para os demais participantes e eu espero que a gente mantenha o nível da audiência na grandeza do nosso estado e do tema que nós estamos debatendo e passo a palavra agora para o Geraldo Iglesias que é secretário-geral da União Internacional das Associações e Trabalhadores em Alimentos Agricultura Hotelaria Restauração Tabacos e Afins boa tarde seu Geraldo Boa tarde deputado Fabiano da Luz eu quero cumprimentar a você cumprimentar os outros deputados e deputadas especialmente a a deputada Luciane Carminati com quem a UITA tem trabalhado bastante na construção de políticas públicas para as mulheres trabalhadoras e também para o coletivo LGBTI mas recentemente a UITA teve uma entrevista com a deputada e também com organizações sindicadas do setor de frigoríficos deputado e companheiras e companheiros nós em primeiro lugar falar o que é a UITA nós representamos a 324 organizações em todo o mundo em 124 países a CNPA e a CONTAC são organizações filiadas a nossa internacional neste ano no mês de março abril nós participamos ativamente numa greve de 20 dias na Alemanha onde a federação dos trabalhadores da alimentação da Alemanha que é a maior organização sindical do ramo da alimentação do mundo organizou essa greve no setor de frigoríficos e essa greve foi porque a terceirização no setor era tão amplia que 30% do total dos trabalhadores estavam terceirizados ganhando entre 30% e 40% a menos que os trabalhadores contratados diretamente pelas empresas e com condições de trabalho de uma grande precariedade logo desses 15 dias de greve em todas as unidades frigoríficas do país estamos falando da Alemanha o governo aprovou uma lei que termina com essa possibilidade de terceirizar a mão de obra no frigorífico da Alemanha aí a UITA participou ativamente numa campanha internacional de pressão de denúncia então deputado por que eu estou falando dessas coisas por que eu falo dessas coisas neste momento quem defende o setor cárnico global são os sindicatos não não porque nós temos na América Latina como eu falei na Europa na Ásia temos muitos problemas com as condições de trabalho do setor frigorífico global onde as empresas do Brasil tem cotas cada vez mais grandes do mercado global de proteína animal se os trabalhadores e os trabalhadores não estão defendendo o setor cárnico será que o ambientalista neste momento depois dessa reunião em Glasgow estão defendendo o setor cárnico não também o setor pecuário a nível mundial está atingido por uma ou está no radar dos movimentos ambientais ambientalistas em todo o mundo e por quê porque agora recentemente a União Europeia estabeleceu que vai ficar muito complicado comprar carne soja aceite de dendê e cacau do Brasil por causa do desmatamento e desde a chegada do governo de Bolsonaro em 2019 até agora o desmatamento da Amazônia tem crescido absurdamente tem se os ambientalistas estão fazendo crítica ao setor será que as organizações de direitos humanos estão defendendo o setor também não por quê porque é muitas vezes e na América Latina os defensores de direitos humanos são os mais atacados o que estão sofrendo de o avanço da fronteira agrícola e pecuária em muitos países de nossa região os consumidores será que estão defendendo o setor frigorífico global querido Marcelo você sabe que não os vegetarianos e os veganos estão crescendo em todo o mundo contra a violência contra os animais e a gente tem que ter alguma preocupação também com isso o setor cárnico agora tem outros perigos a enfrentar outros desafios sim a produção de carne artificial já nos Estados Unidos tem uma fatia crescente da produção de carne que não é carne mas na plateleira do supermercado está crescendo a presença de produtos de proteínas artificiais então querido deputado para finalizar eu estou falando de uma forma muito tranquila eu não quero molestar a ninguém mas nesse momento onde é necessário um grande diálogo entre produtores entre o governo entre os trabalhadores e as trabalhadoras para defender um setor que é importante para a economia do Brasil quando é necessário ter um cenário de compromisso de todos os atores estamos assistindo a esta possibilidade real de tentar mexer com uma norma que para o movimento sindical internacional é preciada e vital que a norma NR36 ao desmatamento ambiental e de nossas florestas nós estamos assistindo querido deputado a um desmonte geral dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse cenário fica muito complicado muito complicado tentar revisar a NR36 por último eu quero dizer o seguinte o que eu sempre falo nessas audiências a NR36 é patrimônio do movimento sindical internacional nós vamos defender esta NR36 com todas nossas forças e no mês de janeiro nós vamos a fazer uma umas entrevistas e vamos a percorrer Europa para estar dizendo e falando de nossas preocupações com essa possibilidade de transformar e desmontar a NR36 muito obrigado deputado e muito obrigado as companheiras e companheiras muito obrigado senhor geraldo iglesias eu vou passar agora a palavra para a doutora patrícia santana que está aqui ao meu lado que é juíza diretora de comunicação da associação nacional de magistrados da justiça do trabalho e presidente da 12ª região boa tarde doutora boa tarde muito boa tarde a todos e a todas cumprimento inicialmente o deputado estadual Fabiano da Luz que preside os trabalhos de hoje cumprimento os demais deputados e deputadas desta casa que poderão um dia assistir a essa sessão e os que eventualmente estejam presentes cumprimento que os que me antecederam na fala cumprimento os representantes da sociedade civil organizada entre trabalhadores e empresários cumprimento os representantes governamentais e um cumprimento especial ao representante do Ministério Público do Trabalho que falará depois de mim eu me apresento eu sou Patrícia Santana sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região Santa Catarina desde 1997 exerço a minha jurisdição na cidade de Lages desde 2009 mas atuei em várias outras cidades aqui de Santa Catarina dentre elas Chapecó e São Miguel do Oeste que contam com um número significativo de frigoríficos eu também agora sou presidente da Amatra 12 Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina e sou diretora de comunicação da Ana Amatra Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e como representante da Ana Amatra me faço presente aqui nesta audiência pública Ana Amatra representa cerca de 3.600 magistrados e magistradas do trabalho em todo o Brasil e Ana Amatra pelo seu estatuto defende a Justiça do Trabalho magistrados e magistradas do trabalho trabalho e o direito social e nessa qualidade que me apresento aqui não contra ou a favor de nenhum tema mas querendo expor as questões que envolvem este tema e as questões de como prensa a magistratura do trabalho e portanto a Namatra a respeito dele eu tenho para mim é uma honra muito grande estar nesta audiência pública vários de vocês dizem que as falas são repetidas e para mim é a primeira vez estou inaugurando eu vou tirar até porque eu estou com uma faringite severa e quero tentar encerrar a minha fala sem nenhum momento tossir bom inicio mesmo falando da constituição da república federativa do brasil e é esta que magistrados e magistradas do trabalho juram o dever de cumprimento quando de sua posse a nossa constituição trata de princípios importantes que são compromissos da magistratura do trabalho e a respeito de saúde higiene e segurança do trabalho trata de redução dos riscos inerentes ao trabalho para os trabalhadores urbanos e rurais por meio de normas de saúde higiene e segurança que é o que estamos tratando aqui ela segura seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador mas sem excluir a indenização por ele devida no caso de culpa ao dolo ou seja nós tivemos garantido o status constitucional da segurança e da saúde do meio ambiente de trabalho qualquer norma inferior que venha em alguma medida ferir este conteúdo de um ambiente de trabalho seguro e saudável ela estará sendo evada de inconstitucionalidade em seu conteúdo a forma de contestá-la é um segundo plano a ser verificada caso esta norma venha a ser editada mas sem dúvida nenhuma o que temos aqui é uma propostas e sugestões de alteração da norma regulamentadora que estão contrárias ao que estabelece a constituição nós temos que ao longo dos anos ao longo dos ganhos criarmos mais normas que venham garantir a saúde e a segurança do trabalhador eles são seres humanos eles são dignos de direitos como todos os outros nós estamos falando de pessoas que estão ali entregando a sua força de trabalho em troca de remuneração para garantir a sua sobrevivência e de sua família sem dúvida nenhuma como os que me antecederam eu posso dizer que esse tema transcende os interesses de Santa Catarina transcende os interesses dos estados da federação e também transcende os interesses do país como pude perceber e da leitura que fiz muitos dos interesses aqui podem ser utilizados em outros países organismos internacionais e podem vir a causar sérios problemas para a economia brasileira com o embargo da carne brasileira e portanto impedindo exportações e isso esse é um ponto que eu entendo que deve ser analisado com firmeza com segurança e com muita responsabilidade no momento e que se pensar sobre alterações na norma regulamentadora 36 trata-se aqui segundo a afirmação de muitos de uma harmonização de norma de uma adaptação de uma equalização e nós estamos aqui em uma audiência pública e com todo respeito aos que me antecederam respeitando como disse o entendimento deles harmonização e adaptação passaram a ser palavras mais palatáveis para o que se pode chamar de evidente precarização do trabalho a NR 36 é uma norma que vige desde 2013 e aí nós estamos tratando de uma alteração maléfica no que se refere às pausas e esse para mim pelo que eu pude perceber é o ponto mais importante destes debates aumentar ou diminuir as pausas e no caso diminuir as pausas para que haja uma maior produção nós não estamos tratando de harmonização nós estamos diminuindo o tempo de intervalo e o tempo de recuperação do trabalho para sim aumentar a produção e isso não tem outro nome que não seja precarização e continuando trata-se de uma norma de 2013 em termos de norma de ambiente de direito do trabalho não se tem o tempo suficiente para dizer que ela já produziu alguma alteração significativa ou para que ela nada influenciou temos que lembrar que a prescrição trabalhista equinquenal de 2013 a 2018 são 5 anos estamos em 2021 um processo em Santa Catarina é muito rápido em outros estados não é mas no Tribunal Superior do Trabalho ele não se dá infelizmente de uma forma célere por conta dos recursos que lá se processam então por parte do Poder Judiciário o que eu posso dizer que não se tem uma resposta concreta ainda da NR36 nós temos sim uma sinalização de que houve uma diminuição dos números e dos casos de doença ocupacional mas é uma mera sinalização os casos concretos julgados pela Justiça do Trabalho dizem respeito quando se trata de frigoríficos a limites da jornada de trabalho a desgaste do corpo do trabalhador e da trabalhadora expostos a ritmos extenuantes de trabalho a assédio moral em razão às metas e as situações relativas à pandemia esses são os temas constantes julgados em ações trabalhistas por juízes e juízas do trabalho muito se fala sobre segurança jurídica e aí eu faço um alerta aos empresários segurança jurídica se tem quando se tem uma norma concreta e essa norma estabelece pontos concretos a serem observados se eu tenho uma norma aberta que é o que se pretende sobre as pausas ergonômicas vocês no final num processo numa ação trabalhista não terão essa segurança jurídica vocês não terão como comprovar que essas pausas se davam na medida necessária para que não ocorressem as doenças profissionais e ainda sobre a segurança jurídica o que eu posso dizer que esse tema esse assunto tem sido sim muito relativizado e colocado na pauta conforme o discurso de quem quer utilizá-lo temos também sem dúvida nenhuma uma transferência uma tentativa de transferência de custos das empresas para a sociedade na medida em que eu tenho um empregado que se afasta por doença profissional ele vai estar afastado no INSS quem vai pagar é o Estado quem vai recebê-lo para prestar a adequência adequada é o SUS ele na maior parte das vezes não terá condições isso a experiência demonstra de voltar para o seu trabalho por ele receber um benefício previdenciário ele vai precisar de pessoas na sua casa que trabalhem porque o benefício é inferior ao salário dele e por vezes aí ele precisará que crianças e adolescentes da residência dele deixem de estudar para trabalhar essa é a realidade que a gente tem nas cidades aqui do interior de Santa Catarina e é o que a gente vivencia na jurisdição é o que a gente percebe na jurisdição a maior parte das doenças profissionais eu não me lembro quem me antecedeu ao falar atinge mulheres e as mulheres é que tem o dever de cuidado na família de crianças adolescentes e de pessoas mais idosas essas doenças e esse crescimento sim exponencial da doença visível e perceptível nas ações trabalhistas tem sim causado muitos danos à família brasileira e por fim finalizo dizendo que alterar uma norma como essa que é específica trazida para o setor frigorífico e importante em tempos de pandemia em que os debates não obstante nós todos estejamos aqui os debates sejam mais restritos não é a condição adequada para se tratar uma matéria importante como essa que deve ter sim uma discussão ampla dos trabalhadores dos empresários e também da sociedade porque a sociedade tem que sim estar consciente das consequências da diminuição dessas pausas da eventualidade dessas pausas que se pretende e da transferência de ônus das empresas para a sociedade é isso muito obrigada deputado muito obrigado doutora patrícia santana pela sua participação aqui conosco e eu para encerrar essa rodada das falas eu convido o doutor leomar daroncho que é procurador da décima região do ministério do trabalho e que também foi um dos proponentes desta audiência pública doutor leomar boa tarde boa tarde boa tarde a todos e a todas eu saúdo em especial a deputada Luciana e desejando boa recuperação a ela saúdo e agradeço pela oportunidade ao deputado Fabiano da Luz e a todos os que dividem essa esse espaço aí virtual de discussão saúdo a todos que estão nos acompanhando saúdo de modo especial os trabalhadores e seus representantes é importante que essa pauta esteja a cuidado deles e saúdo a magistrada que falou em nome da matra a doutora Patrícia é importante ouvir essa experiência dela em varas no interior onde talvez esse problema se manifeste com mais força eu sou procurador do trabalho conforme já foi falado eu tive lotação em algumas unidades do interior de Mato Grosso Tocantins Goiás e eu já vivi muito de perto esse problema mas eu também sou engenheiro eu sou engenheiro civil de informação e do que eu tenho ouvido falar me preocupa muito uma questão que diz respeito à lógica a lógica a forma de apresentar dados e a lógica dos argumentos eu sempre tento analisar as questões nessa ótica eu vou compartilhar uma breve apresentação para a gente discutir um pouco algumas das questões que foram debatidas ao longo dessa das exposições que já tivemos hoje e também das outras dos outros eventos e encontros eu apenas gostaria de saber se todos estão vendo sim sim esse aqui é um ambiente real de um frigorífico nós temos pelo que diz o ministério do trabalho e previdência nós temos 4.590 estabelecimentos frigoríficos no Brasil isso aqui é um ambiente real de um frigorífico esse trabalhador faz isso oito horas por dia eventualmente até mais ganhando muito pouco o salário eu defendo que os frigoríficos tenham rentabilidade boa eu fico feliz quando vejo notícias do faturamento eu espero que eles ganhem que os trabalhadores tenham salários melhores a gente tem constatação de que em alguns casos eu conheço pelo menos de um município a rotatividade da mão de obra é muito alta porque o trabalho é dureza isso aqui é ambiente de frigorífico contato aí com o doutor Leomar nós estamos ainda na primeira tela eu volto não passou pelo menos para nós aqui não está passando está né em qual que está agora está na primeira tela MPT NR36 saúde e segurança do trabalho nos frigoríficos é a sua apresentação ele não avançou não avançou tenta clicar na tela 2 ali para nós esse álbum agora mudou não ainda não pelo menos para nós aqui não sei os demais participantes está congelada a imagem na primeira tela continua congelada a orientação aqui da área técnica é para o senhor sair e entrar de novo com a apresentação que ela teve um delay agora ela entrou ela entrou ou não ainda está na mesma tela ao invés de fechar a tela ele saiu da reunião nós vamos aguardar só um minutinho o doutor Leomar voltar para a reunião já que é a última fala e aí nós temos muito pouco tempo para encerrar a audiência pública em função dos demais compromissos que a TVAO tem também vamos ver vamos ver se o doutor ainda não vamos só aguardar mais um minutinho que eles já devem retornar vocês fiquem calmos aí nos seus locais que as meninas aqui estão tudo tranquilo elas estão calmas tomando água acompanhando e monitorando aí já está retornando aí doutor Leomar opa voltou para a reunião doutor Leomar o senhor já voltou falta só ligar o seu áudio e aí ligar a tela a apresentação estão me ouvindo? agora ouvindo vendo e ouvindo o senhor falta só a apresentação vamos tentar de novo agora tem algumas imagens pesadas risco químico é risco químico amônia mas vamos ver se a gente consegue voltar aqui está visualizando? está visualizando insalubridade certo isso é um ambiente real de um frigorífico conforme eu havia falado nós temos segundo dados aí do Ministério do Trabalho e Previdência 4.590 estabelecimentos assim visualizando também? visualizando risco de amputação exato esse é um trabalhador aí no corte bovino no caso é um trabalhador que trabalha aí em jornadas de 8 eventualmente mais até horas por dia aqui é um dado sobre possibilidade de contaminação por agente biológico principalmente brucelose que é um problema sério a gente tem casos de ações civis públicas sobre esse tema contaminação de trabalhadores expostos é o caso da amônia essas fotos são de um acidente que teve em Cascavel que inclusive um procurador do trabalho acabou indo para o hospital também ele estava em inspeção mas isso ocorre com frequência bastante grande em vários locais do Brasil aqui uma linha de produção esse trabalhador da linha de produção faz esse movimento repetitivo se não tiver pausa durante toda a jornada aqui novamente o corte essas cenas também são reais trabalhadores usufruindo da folga em estado de exaustão aqui há um trabalhador embaixo dessa capa é a roupa térmica dele pessoas em estado assim de prostração e a gente tem nos frigoríficos o que a gente chama de uma situação de sinergia de riscos se em algum momento regularmentarmos o que diz na constituição como trabalho penoso tenho poucas dúvidas de que essa atividade será enquadrada como atividade penosa nós temos agente frio em alguns setores muito frio calor em alguns outros setores ruído amônia e agentes químicos agentes biológicos o controle do ar num espaço confinado que ficou muito visível no contexto da pandemia problemas de vibração e queda trabalho com facas máquinas cortes amputações e aquele que é uma espécie de uma cereja de tudo isso que é a questão do ritmo ditado pela máquina é um ritmo alucinante o Chaplin quando fez lá o filme Tempos Modernos meio que antecipou isso mas eu acho que ele não pensou na questão de jogar no ambiente ainda a questão do frio que em algumas partes é muito intenso essa é uma publicação do Metrópole uma reportagem que eu recomendo que todos leiam que recebeu o prêmio da Ana Matra de Direitos Humanos de 2018 e que mostra a vida e as sequelas na pessoa e nos familiares eu achei muito feliz uma informação que teve agora há pouco da doutora Patrícia e também de um representante dos trabalhadores no sentido da preocupação com as mulheres de fato eu conheço alguns frigoríficos com 3 mil trabalhadores em que o maior número é de mulheres e quando elas não são as trabalhadoras elas são as cuidadoras o problema sobra no final para as mulheres a NR36 então é uma uma norma de 2013 ela é recente as outras normas que entraram em revisão são do governo militar algumas delas são da década de 70 e tem um certo período de observação a NR36 não tem ela é muito recente sendo que dos 8 anos os últimos 2 ainda a gente teve o problema da pandemia e ela é uma norma minuciosa que demorou quase 10 anos em discussões para ser elaborada e ela e ela não é uma norma contra as empresas ela é uma norma uma espécie de um checklist a favor das empresas estabelecendo medidas a serem observadas para a preservação de um meio ambiente do trabalho sadio então é difícil imaginar que alguém consiga se colocar contra a NR36 eu acompanhei eu vi que citaram aqui outras NRs que foram alteradas eu estudei bastante a NR31 eu considero que houve um tremendo retrocesso na NR31 eu compreendo que os auditores do trabalho que trabalharam nessa construção da NR31 talvez tenham feito o melhor trabalho possível mas ela introduz uma filosofia completamente nociva aos trabalhadores porque ela muda a concepção de a obrigação de assegurar um meio ambiente de trabalho seguro ela muda para comprometer o empregador a cumprir a norma e quando a gente muda esse conceito passa a assumir uma obrigação de meio e não mais uma obrigação de resultado mexer nessa norma conforme a doutora Patrícia estava explicando se for para piorar como me parece que é o que está saindo nos GTT no GTT da NR36 o GTT é um grupo de trabalho técnico que está discutindo na visão com tripartite de governo trabalhadores e empresas possibilidades de alteração e as propostas são muito ruins e atingem o coração da NR36 que é justamente a questão da pausa quando eu imagino um trabalho desses submetido submetido a vários fatores de risco com o ritmo acentuado e acelerado ditado pela máquina eu potencializo as possibilidades de acidentes então quando se mexe nisso para piorar a gente está afrontando uma norma clara do direito internacional que é a questão da vedação ao retrocesso no que diz respeito a direitos humanos também está indo contra a nossa constituição no artigo 7º caput que admite normas que venham para melhoria e não para piorar as condições de trabalho eu queria analisar um pouquinho o que diz o documento pelo qual o Ministério do Trabalho e da Previdência encaminha a proposta de revisão da norma há um documento longo com quase 150 páginas que chama-se análise de impacto regulatório da NR36 nesse documento é mencionado que no ano de 2019 ocorreram 23.320 acidentes são 90 acidentes por dia em 4 anos foram 85 mil mais de 85 mil acidentes 64 óbitos então são números expressivos e o doutor Moacir compartilhou esse trecho aqui da análise de impacto regulatório que fala sobre a questão da subnotificação a gente sabe que no Brasil há um problema sério com informações alguns setores a subnotificação é assim absurda como por exemplo na área de agrotóxicos só 2% das intoxicações são levadas a registro é um para cada 50 no setor de frigoríficos é muito alto o Ministério do Trabalho assume como verdadeiro que a subnotificação é maior do que 300 comparar com o número da administração pública não é muito correto porque a administração pública nem tem o hábito de fazer essas notificações não é da praxe tem inclusive uma discussão se aplica ou não algumas NRs a administração pública então isso não é não é uma comparação válida procurar situações piores a gente pode encontrar em alguns países muito pobres talvez números piores do que esse do setor de frigoríficos mas o dado é que no setor de frigoríficos há um número grande de acidentes do trabalho e há o reconhecimento oficial de um índice elevadíssimo de subnotificação então não é um dado que possa ser comemorado ser melhor do que alguma coisa que é muito ruim muito péssimo um outro dado que foi referido é a questão dos custos previdenciários de 2016 a 2019 a estimativa é de que a despesa previdenciária com esses acidentes foi da ordem de 1,6 bilhão de reais é um número muito alto uma outra informação importante que vem corroborar o que a doutora Patrícia estava falando se a gente for pegar dado oficial do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina vejam os setores que são os maiores litigantes o mais demandado no Estado da Justiça do Trabalho entre os 10 primeiros há 3 do setor frigorífico eu já consultei esse dado de outros tribunais regionais do trabalho em Rondônia é um quadro semelhante Mato Grosso é semelhante Mato Grosso do Sul é semelhante Goiás é semelhante então não é por acaso que esse setor é muito fortemente demandado e eu lembro de algumas varas do interior de Mato Grosso em que a pauta de audiência mostrava mais de 85% das audiências de trabalhadores de frigoríficos e eu estava olhando os dados de Chapecó tem 4 varas do trabalho que é um número grande para um município do interior ainda que seja uma cidade importante é um número grande e elas estão entre as 4 estamos com o maior número de processos novos em 2021 o que é um dado preocupante a gente tem muitas questões tramitando no judiciário trabalhista em relação a esses tópicos aqui eu tinha colocado uma imagem pensando no seguinte tem uma estrada uma curva com alto índice de altos índices de acidentes eu fico pensando o que seria ideal é colocar monitoramento redutores avisos ou liberar geral ou abrandar as normas porque eventualmente tirar os guardas para não ter multa é uma questão que me toca na perspectiva lógica se eu tenho um setor que tem alta ocorrência de acidentes altas demandas trabalhistas será que o ideal é abrandar as normas no ponto de vista lógico e veja eu tenho o setor reconhecendo que a NR36 provavelmente melhorou possivelmente o ambiente era pior antes porque a gente iria piorar algo que talvez tenha funcionado ainda que não talvez com toda a intensidade desejada bom no mesmo na mesma análise de impacto regulatório aqui voltando para a questão da lógica há uma construção teórica interessante método de resolução de problemas e aí não usa aliás a harmonização é uma palavra muito boa para outra área uma coisa que eu também gosto acredito que muitos gostam que estão participando da audiência mas para a norma é meio estranho nós temos um setor específico que demanda uma normativa específica e qual é o problema que o Ministério do Trabalho e da Previdência apresentou a ser melhorado qual é o problema regulatório não foi harmonização foi falta de adoção de medidas de prevenção de segurança e saúde nas atividades de trabalho do setor frigorífico esse é o problema não era desejo de harmonizar e não sou eu que estou inventando está escrito no relatório da análise de impacto regulatório então eles pretendem o Ministério do Trabalho pretende resolver esse problema falta de adoção de medidas de prevenção de segurança isso aqui é um eufemismo para dizer o setor não cumpre as normas é isso que ele está dizendo aqui de um jeito mais elegante é claro que tem alguns frigoríficos que cumprem mais alguns frigoríficos melhoraram mas eles inclusive são penalizados quando eles precisam competir com frigoríficos que se sentem mais à vontade para descumprir normas então ele está dizendo aqui falta de atendimento aos requisitos da NR36 falta de alinhamento assim esse tópico de baixo aqui merece outra consideração falta de alinhamento da NR36 com as normas de saúde e segurança do trabalho recentemente alteradas isso como causa por elevado nível de acidentes isso aqui não tem lógica nenhuma porque se as normas foram alteradas agora as outras o eventual alinhamento não é a causa dos acidentes de trabalho as outras normas foram alteradas agora a NR31 entrou em vigor agora no mês de outubro por exemplo e outras num período muito recente os acidentes que nós estamos falando são de antes o problema já tinha sido identificado é a falta de adoção de medidas de prevenção que causa o grande número de acidentes e aí quando diagnosticou o problema é a baixa adesão o descumprimento a não observância da norma da NR36 aí quando vai discutir as alternativas eu estou de novo aqui dentro da análise de impacto regulatório um documento oficial do Ministério do Trabalho quais são as alternativas normativa ele coloca como uma alternativa seria revisar a norma como eu disse no exemplo da rodovia com altos acidentes eu não sei se mudar uma norma porque ela não está sendo cumprida dava para pensar até talvez no caso até do alto índice de homicídios numa localidade mudar o texto do código penal para ter menos homicídios não ia ser o caso para acidentes também não mas ele dá a solução que parece que faz sentido para a lógica a atualização do manual da aplicação da NR36 talvez fiscalização esse é o ponto a gente precisa incrementar a fiscalização a resposta o Ministério do Trabalho deu aqui fiscalização de saúde e segurança do trabalho no setor frigorífico eu sou muito fã dos auditores do trabalho eu acho que eles fazem um trabalho maravilhoso mas eles estão com metade do quadro sem provimento essa é uma urgência batalhar para que o quadro seja recomposto em maio de 2021 o Ministério do Trabalho pediu autorização para fazer concurso para mil perto de mil e seiscentos cargos para repor porque todo dia está tendo aposentadoria o quadro está ficando velho as pessoas experientes saindo e não está vendo a reposição esse é o problema é a falta de fiscalização e ele também fala de um plano de comunicação melhorar as informações tudo isso é importante mas o caminho de revisar a norma me parece um caminho equivocado e uma discussão inoportuna considerando também a questão da pandemia mas veja o documento esse do Ministério do Trabalho faz uma observação importantíssima para aquilo que nós estamos assistindo nos grupos de discussão técnica o que ele diz em relação a possibilidade de autorregulação que constituiria uma alternativa destaca-se que a maior parte das empresas do setor frigorífico não desenvolve nem implementa de forma voluntária modelos diferenciados para atingir os objetivos da NR36 por isso quando se encaminha para uma possibilidade de autorregulação conforme a percepção da empresa o próprio Ministério da Autogestão dos Riscos o próprio relatório do Ministério do Trabalho condena isso ele afirma que a autorregulação não funciona no setor e eu queria falar um pouquinho sobre insegurança jurídica que foi o que a doutora Juíza a doutora Juíza a doutora Patrícia falou imediatamente antes a mim essa questão mercadológica a inserção do Brasil no cenário internacional está num momento muito crítico o meio ambiente saudável foi declarado direito humano pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU agora no mês de outubro faz dois meses menos de dois meses a comunidade internacional está de olho nisso e os empregadores se obtiverem uma alteração nociva da NR36 talvez eles o Brasil venha a ter problemas com isso no prejuízo na disputa por mercados mais competitivos além disso o Supremo Tribunal Federal está dando destaque para a agenda 2030 a pauta ambiental nós tivemos a COP26 esse ano se eu não estou enganado o deputado Fabiano da Luz inclusive acompanhou a COP esse tema é o tema da moda é a questão do meio o meio ambiente do trabalho compõe o amplo conceito de meio ambiente e a exploração de trabalhadores esse tipo de imagem da situação em que eles trabalham o descaso com a saúde e segurança do trabalho isso tende a trazer prejuízos para a economia brasileira para o setor e inclusive para os empregos porque a gente pode ter um encaminhamento muito ruim eu estou encaminhando para o final e eu queria dizer mais um motivo porque eu acho que é inoportuno discutir uma revisão da norma o artigo 627 da CLT é claríssimo a dizer que a fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção ao trabalho a fiscalização deverá observar o critério da dupla visita nos seguintes casos então tem alguns casos que a fiscalização tem que fazer uma segunda visita quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis regulamentos ou instruções ministeriais então nesses casos a primeira visita será apenas de instrução veja se a gente tem um déficit absurdo no número de auditores fiscais do trabalho se essas inspeções estão limitadas nos últimos dois anos principalmente por conta da pandemia e por questões também orçamentárias do Ministério do Trabalho e ainda a gente vai contar com uma segunda visita o setor seria jogado no completo na desregulação total mas eu estou concluindo e eu queria dizer que eu sou muito solidário aos auditores fiscais do trabalho eu participei do GTT de outra norma também da NR33 e eu percebo que eles estão eles estão incomodados eles estão eles não estão à vontade nessa atividade é uma encomenda dolorosa para eles porque eles conhecem eles sabem a vida como a vida é a vida real não é essa maravilha que a gente pode eventualmente apresentar num evento desses a vida real é muito a vida como diria Belchior a vida realmente é diferente a vida é muito pior o trabalho não pode ser uma forma do trabalhador perder a vida não voltar para casa o trabalho é essencialmente um mecanismo que o trabalhador tem para ganhar a vida eu fico muito agradecido torço para que haja lucidez que esse final do ano sirva para uma reflexão que essa discussão se for o caso se dê com mais vagar não há motivo nenhum para agir com a pressa como se tivesse assim diante do fim do mundo não é um quadro assim nós temos uma norma nova recente que precisa ser melhor experimentada é isso muito obrigado muito obrigado doutor Leomar Daronjo procurador da décima região do ministério público do trabalho eu consulto aqui os participantes se todos estão satisfeitos com as suas falas ou se ficou alguma coisa para trás tudo certo doutora tudo certo com vocês também dos participantes que estão online também tudo certo tudo ok obrigado então nós vamos aqui encerrando essa audiência pública eu quero de uma maneira muito especial agradecer em nome da deputada Luciane Carminati pedir desculpas por ela mais uma vez não estar aqui à frente coordenando esse trabalho e agradecer a presença a participação as falas de todos aqui o amadurecimento o engrandecimento que nós tivemos com essa audiência pública e espero que a gente possa num futuro mais uma vez debater esse e outros assuntos e ir assim melhorando dia a dia não só o ambiente de trabalho mas bem como a vida e a profissão de cada um de todos nós tá bom muito obrigado então um abraço a todos e assim nós encerramos esta audiência pública e aí Legenda por Sônia Ruberti